Quem nunca dirigiu embriagado Noite, chorei na calçada dela Fiz besteira e oite Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Então tá, até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido Aí cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido Aí cê nem pensa, me grita Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Até a próxima vida E se fui eu ontem a noite Chorei na calçada dela Fiz besteira e oite Só tinha uma mensagem Dizendo cê é louco, tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim que esse doido aí Você lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim que esse doido aí Você nem pensa, nem grita Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim que esse doido aí Você lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim que esse doido aí Você nem pensa, nem grita Faz assim, ó Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 2 da sua noite Tô na torcida pra ser top 1 da sua lista Se der ruim que esse doido aí Será que ela vai sair pra correr Depois vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Tomara que saia dentro do errado E volte mais cedo sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do errado E sinta as saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia dentro do errado E volte mais cedo sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do errado E sinta as saudades aqui do meu quarto Se desce pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai gastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Onde? Pronto que só cê tem um olho fechado Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Onde? Ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Pronto que só cê tem um olho fechado Pronto que só cê tem um olho fechado Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Ódio Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu vou falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Pronto que só cê tem um olho fechado Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Mas prometo que só cana e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Ódio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Ódio Tem dia que é noite na vida de muita gente viu Hoje eu acordei com uma notícia que era melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café Abri uma cerveja pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo com uma filha de presente Ele segurando a chave e você com a plaquinha escrito Um novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto antes do casamento Se explica agora Se explica agora Fez a testa de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Faz esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo com uma filha de presente Ele segurando a chave e você com a plaquinha escrita Um novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto antes do casamento Se explica agora Se explica agora Fez a testa de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Faz esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Meu gente Tudo ok Eu passei dez pras três E você nem foi pra cama O esquisito é você ter perdido esse sono há uma semana Vou aqui sem dormir Resistindo aquele tempo Que você me pediu quando disse que não tinha mais sentimento Na sua última foto sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar seria assim Que jeito cê vai ser feliz Sem Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Só te faço um pedido Deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração E eu tô aqui Na sala de espera do seu coração Na sua última foto sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar seria assim Que jeito cê vai ser feliz Que jeito cê vai ser feliz Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Se eu te faço um pedido Deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração Eu tô aqui Na sala de espera do seu coração Na sala de espera do seu coração Na sala de espera do seu coração Eu visitei algumas camas, beijei várias bocas Mas só teve uma que me fez arrepiar Não foi por falta de vontade Nem de tentativa Só que nessa vez eu já vi que não vai rolar É que a gente é feito em Paris Eu já encontrei o meu Mas a minha alma gêmea Mas a minha alma gêmea Mora no abraço de alguém Que mereceu bem mais que eu O universo conspirou Pra gente se encontrar Pena que a minha vida Pena que a minha vida Pena que a minha vida Conspirou pra eu não te valorizar E ir atrás também não vou Deixar do jeito que dá Deus me livre de tirar Dos maços de quem ama e não saber cuidar É que a gente é feito em pares Eu já encontrei o meu Mas a minha alma chega em memória Do abraço de alguém que mereceu Nem mais que eu O universo conspirou Pra gente se encontrar Pena que a minha burrice Conspirou pra eu não te valorizar E ir atrás também não vou Deixar do jeito que dá Deus me livre de tirar Dos maços de quem ama e não saber cuidar O universo conspirou Pra gente se encontrar Pena que a minha burrice Conspirou pra eu não te valorizar E ir atrás também não vou Deixar do jeito que dá Deus me livre de tirar Dos maços de quem ama e não saber cuidar Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Me bebo e canta onde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vão indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu amanhã pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vão indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu amanhã pra quem já tá fodido Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vão indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu amanhã pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vão indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu amanhã pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu amanhã pra quem já tá fodido E aí meu amor E aí meu amor, como é que a gente fica agora, hein? Assim, assim ó Um dia eu saí de casa cedo Pra encontrar você, morri de medo Porque da última vez que te vi só tinha dezesseis O coração naquele tempo só doía A pouca idade e a vergonha eu não sabia Falar de amor Falar de amor Tive que quebrar a cara por aí Comprar boqui de cores que mocharam no outro dia Sem ter valor Nenhum valor Com outro alguém E aí meu amor Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero Conheço que vira, pareço eu tô mais velha ainda Te gosto tanto Te amo mesmo tanto Isso é Henrique e Juliano, rapaz E aí meu amor Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero Ganheço que vira, pareço eu tô mais velha ainda Te gosto tanto Te amo mesmo tanto O coração naquele tempo só doía A pouca idade e a vergonha eu não sabia Falar de amor Falar de amor Tive que quebrar a cara por aí Comprar boqui de cores que mocharam no outro dia Sem ter valor Nenhum valor No outro alguém E aí Meu amor Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero Ganheço que vira, pareço eu tô mais velha ainda Te gosto tanto Te amo mesmo tanto Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero Ganheço que vira, pareço eu tô mais velha ainda Te gosto tanto Te amo mesmo tanto Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar com essa sua vida Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Oi tudo bem Que bom te ver A gente ficou Coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Só vim te falar Tô afim de você Se não tiver Se não tiver você vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora Cometi A loucura de nossas fotos rasgar E uma curva eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas inspirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Na hora da raiva Alô, 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 Alô E as minhas mãos adoram a cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu caso, eu jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E uma curuma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva O problema dos erros é que às vezes eles vejam bem E olha eu aqui errado de novo O problema dos erros é que às vezes eles fazem bem Como ninguém E a gente fica pouco Pouco já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se eu for errando assim vai que eu acerto Vou adiando o fim só pra viver Nesse presente incerto Diz E se fosse ao contrário da vez Onde traz Esse amor começaria a errar E terminaria bem E se fosse ao contrário da vez Onde traz pra frente E se fosse ao contrário da vez Este amor começaria a errar E terminaria bem Com a gente Com a gente Eu vou errando sempre Bobo já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se eu for errando assim vai que eu acerto Vou adiando o fim só pra viver Nesse presente incerto E se fosse ao contrário da vez Onde traz pra frente Esse amor começaria a errar E terminaria bem E se fosse ao contrário da vez Onde traz pra frente Esse amor começaria a errar E terminaria bem Com a gente Com a gente Eu vou errando sempre Com a gente Normal Quando tocando o seu nome Eu mudo de assunto Respondo Ignorante Não, a gente não tá junto Evito de andar em lugares Que andei com você Mas é só desbloquear Meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro de artista Toda hora Toda hora vem um chato Me enchendo de porquê Porquê que acabou Porquê não volta Porquê, porquê Eu não sei responder Eu só fico burro Eu só fico burro porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pinga que eu tomo As pingas que eu tomo e os tomos que eu levo Ninguém quer saber Os tomos ninguém nunca vê E a gasteira quem deu foi você Os tomos ninguém nunca vê E a gasteira quem deu foi você Mas é só desbloquear Meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro de artista Toda hora vem um chato me enchendo De porquê Porquê que acabou Porquê não volta Porquê, porquê Eu não sei responder Eu só fico burro porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pinga que eu tomo e os tomos que eu levo Ninguém quer saber Eu não sei responder Eu só fico burro porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pinga que eu tomo e os tomos que eu levo Ninguém quer saber Os tomos ninguém nunca vê E a gasteira quem deu foi você Os tomos ninguém nunca vê E a gasteira quem deu foi você Você pode ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chore quando alguém comenta Não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação sei que não vai ser fácil Amar outro alguém E hoje Mesmo separado de tudo Seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo Pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro Vem as recaídas Mas às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora E agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história E hoje Mesmo separado de tudo Mesmo separado de tudo Seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo Às vezes me escondo e faço de tudo Pra ninguém notar que eu Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Essa música é a história, maninha É a história de Quando você se apaixona por alguém que não ama você A granada sempre fica na sua mão Brincou de novo E agora é sério Acabou de ver Não é de se estranhar Você gritar Na minha porta Quatro e pouco na manhã Espero você Sem saber O dia que vai terminar outra vez E quando vai aparecer Eu queria sair Me relacionar Mais de um medo de você Brincar Vira aqui Bater na minha porta Eu não trago Eu sou o quebra-tealho Dessa relação Você me enche de expectativa E diz que precisa de mim Na sua nena Mas quando a raiva fala Você já não sigo, não Você volta e lenta pra casa Eu diria quem sobra Com a granada na mão Quem? 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 Eu Eu O iludido da situação Eu Eu O iludido da situação Espero você Sem saber O dia que vai terminar outra vez E quando vai aparecer Eu queria sair Me relacionar Mas de um medo de você Brincar, vira aqui Bater na minha porta Eu não trago Eu sou o quebra-tealho Dessa relação Você me enche de expectativa E diz que precisa de mim Na sua nena Mas quando a raiva fala Você já não sigo, não Você volta e lenta pra casa Eu diria quem sobra Com a granada na mão Eu 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 O iludido da situação Eu 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 O iludido da situação Obrigado Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Nem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o arco Que eu tô bebendo Mesmo que você negue um foda Se você segue sendo Por quê? A maior saudade De outros tempos Só isso A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o arco Que eu tô bebendo Mesmo que você negue um foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Que é o próximo Sembro Ex Salvador A última temporada 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 A segundo temporada A última temporada A última temporada Os melhores lances do futebol Show de bola Dribblings Primeiro tempo Gols Jogadas Defesas e muito mais Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Obrigado e até o próximo vídeo Com um sorriso no rosto Vou lembrando do gosto Com um sorriso no rosto Com um sorriso no rosto Amém. Amém. Eu não imaginava te encontrar com o outro pela zoa E muito menos te ver de mãos dadas com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desamou E foi aí que meu amigo perguntou Do que eu precisava E aí, eu só preciso de um papo de uí Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um papo de uí Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar com o outro pela zoa Os melhores lances do futebol Show de bola Driblis Primeiro tempo Gols Duplo gol Jogadas Defesas E muito mais Não esqueça de curtir Compartilhar E se inscrever no canal Obrigado E até o próximo vídeo Com um sorriso no rosto Vou lembrando do gosto